Olá pessoal, Raquel Educação Canina, estou aqui para mais um vídeo de pergunta do dia. Vou responder algumas perguntas do YouTube essa semana para vocês e hoje eu vou começar com a pergunta que veio do Projeto Pelos Animais aqui. A pergunta é, olá Raquel, eu tenho 17 cães e só um me causa problema. Ele foi reprodutor de canil e jogado fora porque já estava idoso. É um pincher zero, ele odeia os machos da matilha e acho que pelo fato de não ter dentes, os outros nem ligam para ele. Mas ele é insuportável, tadinho. E a maioria dos outros cães são de 40 quilos para cima, imagina se reagirem, né? Mas todos me obedecem. O que devo fazer para acalmar essa miniféria? Gratíssima por todos os vídeos. Querida, obrigadíssimo por mandar sua pergunta, eu estou vendo que você sempre acompanha aqui os vídeos, quero agradecer mais uma vez. Vamos lá, esse é um assunto bem legal, eu resolvi responder essa sua pergunta em vídeo porque eu sei que bastante gente tem esse cenário, né? Às vezes o pessoal tem um grupo de cães e dentro desse grupo tem um pequenininho, normalmente mais velho. Normalmente mais frágil no lado de saúde, mas que normalmente é o que acaba causando mais problema, o que vocaliza mais, o que está sempre em cima dos outros, né? Eu acho que a mesma regra se aplica quando a gente fala de cães agitados demais, cães fora de controle, cães com muita permissividade, cães com muita liberdade, né? Por que isso tudo acontece? Porque de uma forma ou de outra, principalmente quando a gente fala de cães pequenininhos, a gente acaba tendo mais dificuldade em corrigir ou até de fazer o passo anterior que é de prevenir que esse comportamento ruim aconteça, né? Cães muito pequenos, principalmente no seu caso, são cães que tendem a ficar mais no colo da gente, seja porque a gente move eles com a mão, tira de um lugar, passa para o outro. Como eles são pequenininhos, a gente acaba não restringindo tanto o espaço, que eu acho que é um problema também. E a gente acaba focando nos cães maiores, no maior potencial de problema versus nesses pequenininhos, que a gente sempre parte do princípio que com eles o problema nunca vai ser tão grande, né? No seu caso em particular, você tem um grupo enorme de cães. É muito importante que todo mundo esteja embaixo das mesmas regras. Você falou que todo mundo te obedece, é tranquilo, ótimo. Uma coisa que eu acho que seria super legal no seu caso é introduz o conceito, introduz o uso da caixa de transporte para esse pequenininho. Cara, vocês não sabem o quanto isso muda a vida dos cachorros. Você ter uma oportunidade de ter um espaço menor onde esse cachorro possa descansar, para que você faça o resto das coisas na sua casa, para que você lide com os outros cachorros. Essa restrição de espaço através do uso da caixa de transporte, ela traz tanta tranquilidade para os cães. Ela permite que você transite, faça o seu trabalho com outros cães com muito mais facilidade, muito mais segurança. Quando a gente fala de cães pequenos com o comportamento que você tem aí, eu tenho uma cliente que tem um pincher também pequeno, exatamente o mesmo quadro que você, mas num grupo relativamente menor. Esse cachorro acaba sendo o cachorro que está sempre solto e não necessariamente está sendo trabalhado, né? Ele é o cachorro que a gente considera que já passou de uma idade específica, a gente já meio que deixa ele fazer o que ele quer, só que as opções dele acabam não sendo as melhores opções. Então, por que não definir uma rotina para esse pequenininho também? E muitas vezes você pode dizer que é um cachorro que já está um pouco mais velho, que não tem mais tanta habilidade física. Não tem problema. A rotina pode ser mais simples, no sentido de quais são as restrições que esse cão tem que respeitar. O exercício do place é um super exercício para um cão mais velho, que a única coisa que ele tem que fazer é deitar e relaxar num espaço só. A caixa de transporte é uma excelente ferramenta para que esse cão possa descansar e ter o espaço dele, sem necessariamente intervir e perturbar os outros cães. E é só uma questão de você alinhar a permissividade que esse cão tem dentro de casa, quando que ele vai para cada cômodo, o que que ele faz em cada cômodo, como ele se comporta na presença de outros cães. Então, respeito de espaço é fundamental, gente. É um cachorro pequeno que sabe transitar no meio de cães mais velhos, sem necessariamente ser invasivo com eles. Eu adoro o exercício do place, vocês me veem falar direto disso, porque ele não é só um exercício pequenininho, simples, que você faz a cada 15 minutos. Ele é uma mudança de estado mental. É fazer o seu cachorro tolerar coisas ao redor dele sem intervir. Isso, gente, muitas vezes é a chave para o problema de muita gente aí. É como conviver com o cachorro de uma forma diferente, onde ele não acha que todos e quaisquer estímulos ao redor dele dependem da intervenção dele, versus depender da sua intervenção e não da dele, ele só sentar e relaxar. Então, o que eu faria no seu caso é, eu compraria uma caixa de transporte para ele, aonde provavelmente ele vai passar a noite para dormir, e onde ele vai ficar quando ele não puder ser supervisionado. Eu começaria a usar mais a guia ao longo do dia com ele. Compre uma guiazinha fininha, uma guia unificadazinha da K9, serve o suficiente para você. E comece a condicionar esse cachorro com exercícios de tolerância, através da prática do place. Esse cachorro vai sentar no espacinho dele, você pode pegar uma cestinha, uma caminha, o que você quiser, coloque ele no ambiente onde você está, põe a guia, direcione ele até lá. Só alimente ele no place ou na caixa de transporte. Ele tem que ser um cachorro que, nesse estágio da vida dele, tem que aprender a relaxar na presença dos outros. Ele tem que ser um cachorro que tem que aprender a ficar quieto. Isso só vai acontecer se você pôr em prática esses exercícios e se você mudar a forma como você vive com esse pequeno, tá? Eu acho que são dois elementos aí, e às vezes a gente não considera o quanto a gente influencia no comportamento de um cachorro que é extremamente agitado. Todos os cães que eu conheço, que eu já atendi, que são extremamente elétricos e agitados, são cães que, de alguma maneira ou de outra, não recebem a instrução correta para diminuir, para descompressurizar, para ficar mais calmo. O que isso significa de verdade, né? Isso significa que o convívio deles é repleto de estímulos. Seja porque esses estímulos vêm da família, seja porque a família sempre fala com o cachorro, brinca com o cachorro, interage com o cachorro, ou seja porque a família, em momento nenhum, para o cachorro. Ou seja, existem dois tipos, né, aí, de relacionamento. Um relacionamento onde você insere muita energia, seja através de afeto, carinho, engajamento excessivo, ou aquele relacionamento onde você não faz nada e você deixa rolar. Ou seja, das duas maneiras, o cachorro está praticando exatamente o que você não quer. Então, mudar a forma como você vive com o seu cachorro significa você fazer mais parte do contexto de uma maneira educativa. Ou seja, você saber mostrar para o seu cachorro quando ele tem que parar. E isso tem que acontecer com muita frequência. Até que o seu cachorro entenda que estar com você é estar com você de forma calma e tranquila. e não necessariamente estar com você de uma maneira adrenalizada, em formato de brincadeira, de engajamento, de muito carinho, de voz mais alta, de nada disso. Então, eu sei que tem gente que gosta de engajar com o seu cachorro e fazer brincadeiras em momentos de mais excitação. E se existe isso dentro do seu contexto, defina quando e por quanto tempo isso vai acontecer. E quem faz isso tem que saber desligar o cachorro do outro lado. Então, você tem que ter um momento de excitação, de brincadeira, se você quiser ter. E depois disso, você tem que relaxar o cachorro. Então, eu sempre gosto de falar, para cada 15 minutos de brincadeira, você tem que fazer meia hora de plays. Então, sempre faça o dobro de calma e tranquilidade para o que você faz de excitação e agitação. O que é que você quer que o seu cachorro tenha na mente dele? Calma e excitação é sempre prioridade. É sempre o mais importante. É sempre o que vai me trazer mais benefícios. Lembre-se, se ele ficar um cachorro mais calmo e mais tranquilo, ele sempre vai ter mais oportunidade de conviver com você. Vai ter mais oportunidade de ir com você em lugares diferentes. De ter novas experiências. Versus um cachorro que é agitado demais, intenso demais, impulsivo demais, desrespeitoso demais. É um cachorro que tende a ficar cada vez mais isolado e cada vez menos presente no seu contexto do dia a dia, tá? Então, em resumo, para grupos muito grandes, ou para grupos menores, ou para quem tem um cachorro, ou 17 como o seu caso, a regra é a mesma. Defina como você quer viver com esse cachorro e aplique essas regras. Execute todo dia. Execute mudanças, tá, gente? Porque é isso que faz a coisa acontecer de verdade. Ah, eu vou implementar o uso da caixa de transporte? Qual a regra a partir de agora? A regra é meu cachorro dorme na caixa de transporte, eu acordo tal hora da manhã, eu tiro ele, eu levo ele para usar o banheiro, ele se alimenta, a gente faz uma atividade física e depois o que a gente faz? Aí depois depende do cada dia de vocês. Seja você vai fazer sessões de treino, seja você vai trabalhar no computador, seu cachorro está no place, enfim. É importante você desenhar uma certa rotina e deixar claro para o seu cachorro o que você quer e o que você não quer. Isso requer nossa intervenção. Eu sei por que é difícil para tanta gente, porque requer a sua participação ao longo do processo. O resultado final é o que todos nós queremos. O fazer acontecer, o início e o meio do processo são fases que dependem muito da sua participação. Place é um exercício simples, mas para muitos cachorros é muito complicado. Por quê? Porque eles não estão acostumados a ficar parados quando você quer que ele pare, versus ele só para quando ele de verdade quer e ele está muito cansado. Então a gente tem que se acostumar a tomar um pouco à frente e tomar as decisões versus deixar o cachorro tomar as decisões. Então não é o que o cachorro quer, é o que o cachorro precisa. Então se ele precisa se acalmar agora, ele tem que fazer isso porque você pediu para ele fazer, não porque, ah, eu não quero fazer agora. Então é trocar esses papéis. A gente às vezes se acostuma a acomodar tanto o cachorro, tanto as necessidades do cachorro, que a gente acaba fazendo da nossa vida uma confusão, a nossa vida é um inferno. A gente não tem calma, tranquilidade, a gente não dorme direito porque a gente acaba fazendo tudo pelo cachorro, quando na verdade deveria ser o contrário. A vida com o cachorro não tem que ser frustrante para nenhum dos dois lados, nem para o seu lado, nem para o lado do animal. Mas para que isso aconteça, nós que somos os seres pensantes da equação, a gente tem que chegar e definir essas regras para que o cachorro de verdade tenha sucesso. Então, quando eu falo de prevenção, é comece desde o início, exercite o place, coloque as restrições no lugar, use a guia dentro de casa. A gente dá muita liberdade para o cachorro muito cedo, então a gente deixa os problemas todos acontecerem, a gente deixa os maus hábitos serem criados para que depois a gente possa vir para resolver, quando na verdade a gente pode fazer isso desde o início, mas eu tenho certeza que você tem grandes habilidades, não é para todo mundo ter 17 cães, se você tem o controle sobre essa turma, você com certeza está no caminho certo, agora falta só você definir as regras para esse pequenininho, não tenha receio, a caixa de transporte é uma excelente ferramenta, vai ser um ótimo lugar para esse pequeno descansar, e principalmente para cães que vocalizam, latem demais, muitas vezes, tudo o que eles querem é um lugar calmo e tranquilo para eles. Esse estado de alerta constante é uma característica de cães inseguros, que se sentem não protegidos no sentido de qualquer coisa eles precisam avisar, qualquer coisa eles precisam chamar essa atenção do grupo, porque de alguma maneira eles não sentem que existe alguém ali que realmente sabe lidar com a situação. A caixa de transporte, o exercício do place, todas as práticas de tolerância a respeito de espaço, são exercícios que promovem o seu papel hierárquico dentro dessa equação, e só reforçam a confiança do cachorro em você, só fazem com que o cachorro olhe para você e veja uma pessoa que sabe o que está fazendo, que eles podem contar com ela e que dessa maneira eles não precisam engajar no processo, ou seja, você tira das costas do cachorro essa responsabilidade e traz essa responsabilidade para você. Assim se tornando a pessoa que toma as decisões e que garante a segurança do grupo de forma geral, tá? Todo o processo depende das características individuais de cada cachorro, então lógico que alguns cachorros respondem melhor ou mais rápido, outros demandam um pouco mais, mas cada um de vocês conhece o cão que vocês têm, saibam que essa escolha foi de vocês quando vocês trouxeram esses cães e trabalhem com cada um deles o tempo que for, tá? É para fazer exercício do play, se está difícil, pratique mais vezes, quanto mais difícil for, mais vocês precisam praticar, dividam o dia, equilibrem a rotina que com certeza vocês vão ter sucesso. Execução, gente, execução é o nome do jogo, tá? Saber o que fazer uma coisa por, em prática, é o que realmente faz toda a diferença, tá bom? Mas é isso, espero que tenha te ajudado e ajudado a todos vocês que estão assistindo aqui mais uma vez, é sempre um prazer ouvir de vocês, se vocês tiverem dúvida, deixe aqui nos comentários desse vídeo, que vai ser ótimo a gente bater esse papo aqui mais para frente, ter mais perguntas e mais dúvidas aqui para esclarecer nos vídeos, tá bom, pessoal? Beijo enorme, a gente se vê em breve. Tchau, tchau.